Você também não acha graça de nada, né? Muito bom! Quero mais! Deixa eu mostrar o meu lookinho pra vocês Gostaste? Ai, que eu vou comer doce com peru, meu Deus! E esse morceguinho gatinho? Puxa meu dedo! Ai, arrancou! Arrancou fora meu dedo! Deixa eu pegar aqui o negócio, ó! Eita, peguei seu olho! Tenho sede! Ficar! Sabe o que? Acabou os doces? De certeza que você não quer! Que bonitinho! Que bonitinho! Ai, você veio na minha festinha de Halloween! Eu tenho uma coisa pra você! Abre a mão! Gostou do meu apetrecho? Quer um marshmallow? Hum! Tá muito bom, só! Aquele cara ali veio com você? Estranho ele, né? Ele tá me olhando estranho, né? Ele tá vindo pra cá! Corre! E o meu filme da Disney seria assim, trabalhando em uma floricultura, mesmo tendo alergia. Eu indo fazer entrega de flores, quando de repente esbarro nele. Sim, o meu amor verdadeiro. A gente já pode pular pro Felizes pra sempre? Vai ter vilões? Talvez um lobo. Um lobisomem. Daí ele me sequestra. Daí meu amado vai ter que me resgatar. Ai, que tudo! Sim, sim, sim! Onde a gente vai morar? Na praia? No campo? Num lugar onde faça frio? Decide aí você! Ai, que bom que você veio ficar comigo! Eu tô morrendo de medo que essa pessoa ronda na minha casa! Ali! Ali! E eu fico louco, louco, um pouquinho triste do novo. Eu fico tão confuso, eu entre para o sul, me alegro, me deduzo. E sou mesmo um ponto louco. Parabéns pra você! 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 Eu não sei, eu não sei cortar um bom, menino! O primeiro pedaço de bolo é pra minha tia, que eu não vejo há 10 anos. Esse segundo pedaço de bolo é pro meu vizinho, que fica jogando lixo na porta da minha casa. Esse décimo pedaço de bolo é pro meu cachorro. Todo mundo já ganhou um pedaço de bolo. E eu? Não vou ganhar não, pra ganhar festa toda. Ai, que bom que você chegou! Coloca o chapeuzinho! Quer um docinho? Eu vou pegar um docinho pra você. Eu tenho um docinho pra você. Agora é para essa área! Deixi? Não é. Oh, eu acho esse um! Tô indo na sua reunião Se tiver uma reclamaçãozinha Você vai parar É no espaço, garota Ô, anjo, me ajuda aí, anjo Não Mamãe, pessoa mais linda do mundo Como é que foi na reunião? Ah, oi, anjo Essa daqui é a Tabata Tchau Se você viu que eu construí no Minecraft Já acabou a conversa aí, Priscila Júnior Porque é sempre você atrapalhando Sempre você falando sem parar Calma, dona Pão com Salsissa Vai pra diretoria Boa tarde, professora Prianca Desculpa atrapalhar É que eu queria saber por que você mandou Essa alma tão inocente pra minha sala Inocente? Essa daí não tem nada, diretora Porque essa daí só sabe falar Só sabe atrapalhar É uma dona Gigi Cera Não precisa se estressar Até a senhora Quer saber? Vai pra diretora Peraí A visita tá vindo aí Você fica quietinha no seu quarto, viu? Que hoje eu quero ter um momento com a minha amiga Sim, senhora, minha mãe Muito linda a sua casa, amiga Ai, menina Que bom que você gostou Oi Ai, essa é a sua filha? É a minha filha Que eu mandei ficar no quarto Não, deixa ela, boba Você viu meu vestido? Ai, eu amei seu vestido Ai, tô com ela feliz Tchau Tchau, obrigada pela visita Tchau, beijo na Priscilinha Priscilinha Priscilinha, agora você me para Cadê essa garota? Ô, ô, ô Aonde você pensa que vai, Priscilinha? Eu tô indo ver o eclipse Já pro seu quarto Mas mãe Já pro seu quarto Eu vou ver esse eclipse escondido Vai para o tio eclipse, Priscilinha Não consegui ver, senhora minha mãe Calma, que eu vou te mostrar o maior evento da humanidade Qual? O apocalipse Comendo doces coloridos Um unicórnio fofinho Tô muito curiosa pra saber que isso aqui Que eu não sei o que que é, não Só sei que é de melancia Vamos ver Alô O que será? Muito bom Cara, que da hora Framboesa Lol Surprise Vamos ver se é bom Esse aqui é amarguinho Mas esse é docinho Esse é bom Eu acho que esse vai ficar pra parte 2 Comendo doces coloridos Parte 2 O que será que tem dentro desse castelinho? Vamos descobrir Vamos olhar pelo telhado Vou mostrar pra vocês Balinha E dentro do castelo tem uma Princesa Daí eu deixo minha princesinha dentro do castelinho Posso levar o castelinho Pra onde eu quiser Vai que legal Balas Não vê se são bobas Vai ter parte 3 Pra combinar com meu macacãozinho Vamos abrir Uh, que legal Veio adesivo dentro Eu amo adesivo, cara E olha o que veio também Uma pulseirinha Eu não sei se vai servir em mim Eu acho que não Serviu Deixa pra mim Ah, eu tenho uma pulseirinha nova Uhum O que? Tá falando da minha pulseirinha? Vamos experimentar O que será que é? Hum, vai ser barlinha Vamos ver O que veio junto Um gostinho de limão Bom, gente, é isso E não esquece de comentar O que vocês ganharam De dia das crianças Beijo Ele tá feliz